criou-se a danada da separação paletizada, roteirizada, onde eu quebro os pedidos em cima dos paletes. Então, eu tenho 16 paletes de pedidos, só que em vez do cara ir lá de uma vez e pedir a pedir buscar lá, ele busca o que cabe em cima daquele palete. Você não manda ele buscar lá. Busca as mercadorias que vão estar acondicionadas em cima desse palete aqui, mesmo que eu não vá paletizar lá dentro do veículo, mesmo que ele não vá paletizar para não perder cubagem. Mas ele vai buscar lá e traz, por exemplo, nesse primeiro palete estão as cinco últimas entregas. Então, em vez de eu ter que ir 50 vezes lá buscar a mercadoria, eu vou 16. Já comecei a diminuir a quantidade de busca também. 16 paletes, eu vou lá e busco. E a conferência, eu confiro aquele palete ali e já acondiciono os produtos de forma que eu sei que não vai causar avaria. E o motorista, de forma criada, que ele chegar naquele palete, ele já sabe quais são os pedidos que estão em cima daquele palete. Então, eu já deixei de ter avaria, já consegui separar em menor tempo, consegui conferir e organizar melhor a entrada dentro do veículo e já ajudei o motorista a fazer toda a entrega dele de uma forma mais ágil também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí